Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E o seu, seu... Chacusenho. Quê? Qual é o nome? Chacusenho. Que chama, velho? Chacusenho. Tem alguém que entende chinês aqui? Não, não. Peraí, você entende chinês? Vou ficar aqui, longe. Eu consigo, eu entendo. Entende? Sério? Peraí, pega aí. Levanta ele. Por favor. Por favor, aqui a gente não entende. Ele tá só falando chinês aqui. Estamos com uma pessoa aqui que veio de fora. Você pode traduzir pra gente? Ele é um lutador. Vamos lá, eu ajudo vocês. Beleza, fechou. Pergunta qual que é o nome. Pergunta onde ele veio. Chacusenho. Ah, é de... De Bangkok. Bangkok, Bangkok. Que que... E assim... Qual que é a... Assim, o... Pergunta pra ele qual que é o... Ele veio aqui pro Brasil pra participar de uma Olimpíada. Mas que luta que ele gosta? Isso, isso. Qual que é a luta mais que ele... Chacusenho. 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 Ele veio disputar aqui a Olimpíada. Mas se ele tá gostando do Brasil. Chacusenho. Oatibidi... Oatibidi... Eto, né... Ele não tá muito contente, não. Não, ele falou que... Não, não... Pergunta pra ele qual que é o golpe que ele mais sabe dar, assim... O golpe que ele mais gosta. Oatibidi... Oitibidi... Chacusenho. É, ele falou que é tipo... É tipo... É tipo... Mata-leão. Mata-leão. Tem um nome. Pergunta se tem um nome... Se ele pode demonstrar... Se tem um nome do golpe... Se ele pode demonstrar. Oatibidi... Oatibidi... Vai lá. É só isso, né? Qual que é o nome que ele falou? O nome. Pergunta de novo. O... 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 É só isso, né? Qual? Oi? Qual que é o nome? É só isso. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, não, não. Tá. É... Ele é meio... Ele é meio agressivo. Qual que é o nome do golpe que ele falou? É, ele falou... É... É só isso, né? O quê? É só isso. É só isso. Isso, isso, tá? Isso, isso, é. Ele pode demonstrar aqui pra gente? Não, já demonstrou. Já demonstrou? Chega. Já fez, já. Já, já fez. Agradece, agradece, agradece ele. Oi, me diz. Ou raiou. Raiou. Obrigado. Uma salva de palmas nos nossos... Beleza? Tranquilo? É um filaço, né? E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turmão.